Eu sou a Fabiana Mafra, candidata vereadora, nascida no berço de Mogi das Cruzes. E aqui eu construí a minha família, meu negócio, tenho os meus amigos e eu amo essa cidade. Agora eu estou aqui na minha empresa, vocês acompanharam o meu café da manhã com a minha família. Todo mundo já foi para a escola, está todo mundo já ocupado. E eu vim aqui na minha empresa, fazendo minhas reuniões, cuidar do dia a dia dos funcionários, cuidando dos meus clientes. Agora vocês acompanharam mais um dia de empresária da Fabiana Mafra. Eu acredito que Mogi precisa de uma política nova, que seja construída com valores fortes e que vai de encontro com os ideais da população. Uma política nova é baseada em valores como ética, honestidade, respeito, solidariedade e isso se resume em ajudar o próximo. Assim como um dia eu também fui ajudada, eu quero representar você para fazer na sua vida a diferença. O primeiro passo para vencer é assumir a consciência de que você é responsável, é o protagonista. As dificuldades indicam avanço, são o vale que você atravessa para alcançar a realização. Se você se identifica e se sente dessa maneira, pare agora, adote uma postura otimista e vamos juntos fazer uma política nova. Fabiana Mafra, 45666.